O meu coração dispara quando chega no meu celular Uma notificação com seu nome Tão atremedeira quando você chega perto E mais de mil quando some Mesmo só ficando eu não divido com ninguém Mesmo só ficando rola ciúme também Não é nada sério, mas tá ficando sério Mesmo só ficando eu não divido com ninguém Mesmo só ficando rola ciúme também Não é nada sério, mas tá ficando sério Namora eu aí também Meu coração dispara quando chega no meu celular Uma notificação com seu nome